Música Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas Hoje a gente vai fazer uma tag um pouco diferente Uma tag na verdade que foi nomeada de tag da Discord Ela surgiu originalmente no canal da Kabuki, né, no Kabuki TV E são sete perguntas que a gente espera aí que vocês não acabem odiando todos nós Porque a gente vai falar só de livros que a gente não gostou Então vamos lá, primeira pergunta da tag é Um livro que todo mundo amou menos eu Bom, nesse caso não é tão difícil assim Eu detestei O Divergente, da Verônica Roth Que, meu Deus, que livro difícil de ler E não no sentido de difícil de literatura difícil, não Difícil de trama chata Eu achei que nada na trama fazia sentido Eu não gostei da personagem principal Eu não gostei daqueles dramas adolescentes de Garota Rebelde Eu não gostei do mundo de distopia E na hora que eu acabei aquele livro Eu só fiquei pensando por que eu perdi tanto tempo da minha vida lendo aquilo É muito ruim, eu nem fui atrás dos outros Agora a segunda pergunta Um livro com protagonista insuportável ou difícil de ler? Esse também foi fácil pra eu achar na minha memória Eu detestei o Apenas Um Garoto do Bill Konigsberg Que aí o protagonista é o Rafi E, meu Deus, que protagonista insuportável Bom, pra vocês terem uma ideia O Apenas Um Garoto é um livro LGBT Que o protagonista é um garoto gay, o Rafi E ele tem uma família que o apoia Amigos que dão suporte pra ele Uma comunidade que dá suporte pra ele Ou seja, vizinhos, a colégio Enfim, é o garoto que tem a vida que quase todo LGBT sonha em ter E, basicamente, ele abre mão de tudo isso Porque ele queria ir pra um colégio Onde as pessoas não soubessem da sexualidade dele E ele passa o livro inteiro se fazendo de hétero E ele é o personagem mais insuportável que eu já li na minha vida Ele só sabe reclamar de pais maravilhosos De amigos incríveis De uma comunidade boa pra ele Porque ele queria não ser visto como o garoto gay E, ao mesmo tempo, parece só aquele discurso barato de Eu não quero que me vejam como gay Eu quero que me vejam como uma pessoa além disso e tudo mais Sendo que, na verdade, a gente tá num momento muito mais De lutar por igualdade e, enfim Num momento em que a gente tem que se mostrar e tudo mais Então, é um livro que você pega ódio do protagonista muito fácil Porque ele tem tudo que, basicamente, todo mundo deseja Um livro que você deixou pela metade Bom, The Kiss of Deception da Mary Pearson Eu larguei ele em 42% da leitura Eu tava lendo ele no Kindle porque ele é um calhamaço E, nossa, eu também não consegui gostar Não consegui gostar da protagonista Não consegui gostar Alguns trechos do desenvolvimento da história Era interessante, tinha um subplot legal Mas aí aquilo se perdia nos dramas da protagonista E todo mundo falando bem do livro E eu só pensando Meu Deus, como é que vocês conseguiram terminar? E aqui no Brasil ele é publicado pela Dark Side Já saiu, né, os três volumes, é uma trilogia Mas, infelizmente, é um livro que eu não consegui chegar nem nos 50% Eu parei em 42% e não pretendo voltar tão cedo assim Quissá nunca Um livro que você se recusa a ler Essa é um pouco difícil porque eu tenho Tenho tentado não ter preconceitos literários Tenho tentado ler um pouquinho de tudo no decorrer dos anos Mas tem um livro que ele me vence pelo tamanho dele e pelo hype em torno, né Eu tenho muita preguiça de ler It, a coisa do Stephen King Eu já conheço a história, já me deram todos os spoilers possíveis da história Todas as partes dramáticas e de terror Mas o tamanho dele me vence muito facilmente Eu não tive uma boa experiência lendo os livros do King de modo geral Então sempre eu acabo achando um pouco cansativo os que eu li E, nossa, o It me ganha, na verdade, pelo tamanho e pelo hype Porque todo mundo endelza esse livro Eu só tô falando de livro que todo mundo gosta no Booktube Um livro que você empurrou com a barriga É, esse foi um pouco mais complicado Porque até que eu tenho uma velocidade de leitura tranquila Não é nada muito rápido, mas também não é muito lento Mas um que eu tenho a lembrança de ter lido ele com bastante sofreguidão Foi o Maze Runner, né Correr ou Morrer Que é do James Dashner Tem uma série, né Uma série de livros Virou filme Surgiu na época que as distopias estavam com tudo Mas eu não sei se os outros livros têm o mesmo problema de ritmo que o primeiro Mas o primeiro eu achava as informações muito jogadas Os personagens pouco desenvolvidos A trama acabava não me pegando tanto assim Eu tinha um pouco de preguiça daquele universo de modo geral Parecia que havia um drama excessivo naquela situação E por mais que os mistérios apresentados eram um pouco interessantes A conclusão pra esses mistérios não foi interessante Então foi um livro que eu dei uma empurrada mesmo pra terminar ele E não fui atrás das sequências Inclusive se for bom vocês me avisem Porque até hoje eu nunca tive bons elogios aí referente às continuações Sexta pergunta Um livro com um clichê bem difícil de engolir Eu não gostei nem um pouco do Will e Will É um livro escrito em parceria do John Green e do David Levitan E não foi o meu primeiro livro do David Levitan Ainda bem porque se tivesse sido eu provavelmente não teria tentado ler as outras obras dele O plot até que é legalzinho São dois garotos passando por uma situação complicada aí na vida deles E eles acabam se conhecendo E a maior coincidência é que eles têm um nome em comum Eles se conhecem Se eu não estou enganado porque já faz muito tempo que eu li esse livro Foi através de uma ligação telefônica Enfim, é um plot bem difícil de engolir Mas mais difícil do que o plot do dois garotos com o mesmo nome É as interações que são bastante superficiais Os plot twists nem são tão plot twists assim E o clichê romântico da história é Nossa, é bem difícil de engolir Você não consegue ter nenhum apreço pelo drama dos personagens de modo geral Então realmente foi um clichê muito difícil de engolir Não foi o pior livro que eu já li, mas é... Sabe quando você termina a leitura E fica com aquela sensação de que você não ganhou nada E que o livro vai sumir da sua cabeça em cinco dias Foi mais ou menos essa sensação que eu tive Por fim, a última pergunta E é uma pergunta para dar aquela pontinha de esperança para a gente É um livro que você amou e mais ninguém Mais ninguém fala daquele livro de modo geral Bom, eu fiquei genuinamente apaixonado pelo livro A Gata do Dalai Lama, do David Mitty E é um livro que eu vejo poucas pessoas falarem No Scooby mesmo tem uma quantidade de leitura bem pequenininha Acho que são só 247 pessoas catalogadas que leram esse livro É um livro muito agradável Ele passa muita sensação de ser um livro de alta ajuda e tudo mais Mas ele consegue fugir muito bem desse trope Ele conta a história da gata da sua santidade, Dalai Lama É uma gata que foi resgatada pela sua santidade Aí quando ela era bem pequenininha E ele pegou para cuidar dela Pegou para criar O que acontece é que como todo livro é narrado por ela A gente tem, obviamente, pequenas doses ali de vivências budistas Então de ensinamentos, da filosofia de modo geral Mas é mais o dia a dia dela passeando pelos lugares Pelos locais onde o Dalai Lama vive e viveu As viagens que ele fez Então é um livro que você acaba agregando bastante coisa No sentido de você aprende algumas Aquelas pequenas pérolas que todo mundo acaba gostando das religiões E também você acaba se divertindo Porque a gata é uma personagem mordaz A personalidade da gata é bastante ácida Ela meio que se considera uma celebridade Por ser a gata da sua santidade E tudo isso vai sendo trabalhado no decorrer dos capítulos Então cada vez que ocorre alguma coisa com ela O autor dá um direcionamento Para ter um fundinho ali de lição de moral Que acaba não sendo Mas para ter um fundinho de aprendizado De como um budista veria aquela situação Então é bem... É um livro que tem bastante piada É bem interessante, é bem gostosinho Mas eu vejo poucas pessoas falando nele de modo geral Acho que talvez pela carinha de alta ajuda que ele possa ter Bom, de mais a mais é isso Se você gostou do vídeo E quiser ver as outras tags É só se inscrever aqui no canal E dar uma olhada no vídeo recomendado Que está aparecendo aqui do meu lado para vocês Eu vou deixar a tag original No linkado aqui na descrição E aos livros que eu falei Eu também vou deixar o link Caso vocês tenham interesse De mais a mais é isso Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau